Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos para uma aulinha mais direta hoje que eu vou explicar alguns conceitos aí que são complementares aos assuntos que eu já falei em cartografia, combinado? O primeiro deles é a questão da escala. Em um dos últimos vídeos eu expliquei para vocês que escala é a proporção entre a representação e a realidade. Então a dica é a seguinte, por exemplo, quando você olha um globo, um globinho assim, você está tendo uma representação do mundo inteiro num objeto que ele é pequeno. Então você concorda comigo que se esse objeto é pequeno você não consegue, não consegue ver muitos detalhes nesse objeto? E outra, esse globo, esse desenho, ele foi reduzido tantas vezes comparado à realidade, por isso que o globo ou o mapa mundi, ele é uma escala pequena. Então quando se fala de escala, gente, escala pequena significa que tem menos detalhes, tá? E então você consegue representar um espaço maior. Então uma área maior, porém representada com menos detalhes, entenderam? A área é grande, tipo, é o mundo inteiro, só que os detalhes você não consegue representar aqui muito bem. E o número geralmente vai ser muito grande, por exemplo, uma escala de 1 para 40 milhões. Isso aqui é uma escala pequena. Isso quer dizer que uma vez no mapa corresponde a 40 milhões de vezes na vida real. Então isso significa, em outras palavras, que se eu me disse aqui no mapa, olha só que legal isso, gente. Se eu me disse aqui no mapa a distância de um lado a outro dos Estados Unidos e essa distância desce, por exemplo, 5 centímetros, isso quer dizer que, olha lá, olha lá comigo, gente. Nossa, dei uma gaguejada muito louca aqui. 1 centímetro no mapa corresponde a 40 milhões de centímetros no mundo. Então 5 centímetros, que é essa distância que a gente mediu, logicamente é igual 5 vezes 40 milhões de centímetros. 4, 8, 12, 16, 20. Que vai dar, olha, se eu tiver errado, vocês podem me corrigir aí nos comentários. 200 milhões de centímetros é a distância real deste ponto a este. Só que ninguém informa a distância, gente, em centímetros, né? Quando ela é muito grande. A gente informa em quilômetros. Então aí tem uma dica muito boa. É só você dividir para transformar centímetros em quilômetros, quilômetros, basta dividir por 100 mil. Olha lá, vamos dividir. Então vamos cortar um monte de zero, sempre que ser professor de matemática para cortar zero. Olha lá. Resultado, 2 mil quilômetros. Não é exatamente a distância real de um lado ou outro dos Estados Unidos, porque tudo isso aqui eu fiz mais ou menos de cabeça. O desenho, o tamanho da escala, mas o conceito ele está explicado. Espero que vocês tenham entendido. Então escala pequena representa uma área muito grande da superfície terrestre, por exemplo, um continente, o mapa mundi, porém com menos detalhes. Consequentemente, o número vai ficar grandão, porque isso aqui é uma fração. Então é uma divisão. Isso quer dizer que a realidade é 40 milhões de vezes maior do que a representação. Ou a representação é 40 milhões de vezes menor do que a realidade. Logo, uma escala grande, por exemplo, você pode enxergar ali as quadras de uma cidade, você pode desenhar um município. Isso aqui é uma escala grande. Escala grande. Isso significa que tem muitos detalhes. Tem bastante detalhes. Porém, a área representada, ela é pequena. É uma área menor. Então você representa, por exemplo, um município, um bairro, ou até mesmo uma região de um estado, numa escala grande. E lógico, você vai ter muitos detalhes que você consegue enxergar aqui dentro do mapa. Legal, pessoal? E mais uma coisa para finalizar, esta escala, quando tem números assim, que é uma fração, é chamada de escala numérica. Existe também a escala gráfica, que é aquela escala que aparece do ladinho do mapa, que tem, por exemplo, é uma reguinha assim, tipo 0,50 metros. Significa que cada pedaço deste tamanho equivale a 50 metros. Então, se a pessoa quiser saber a distância deste ponto até este ponto, é só ela pegar, medir e comparar com a escala. E, por exemplo, se aqui deu 1 centímetro e aqui também deu 1 centímetro, a distância entre aqui e aqui vai dar 50 metros. Então, está explicado o que é a escala, como fazer a conta, regra de 3 sempre, como transformar centímetros em quilômetros, divida por 100 mil, o que é a escala pequena e o que é a escala grande, e o que é a escala numérica e o que é a escala gráfica. Vale a pena você copiar este desenho no seu caderno de uma maneira mais organizada, já que eu fiz como se fosse um rascunho aqui para dar uma aulinha rápida. Valeu, pessoal? Até a próxima aula! Até a próxima aula!